Depois de algum tempo do uso, muitas panelas ficam cheias de manchas, né? Não sei se você já observou isso, é difícil tirar, mas mesmo com aquele palha de aço, não sai. Sabe como é que você resolve esse problema? Nós acionamos o Dr. Bactéria, ele tem uma dica para remover as manchas. Rapaz, eu fiquei impressionado como é que funciona, olha a diferença da panela suja com a panela limpinha, veja só. Mais um dia começando e as tarefas domésticas da Tereza também. Aqui ela já está preparando as panelas para fazer os alimentos do almoço, né Tereza? Você está lavando todas as panelas antes de fazer as refeições, né? Exatamente. Mas aqui a gente tem algumas panelas com mancha, né? O que você faz, o que você já tentou fazer para tirar essas manchas das panelas? Olha, eu tento lavar com vinagre, mas manchas assim, antigas, eu nunca tentei porque eu não sei como saem. Para essas manchas aqui, tem uma dica espetacular. Qual que é? Você vai pegar o saco plástico, vai colocar a panela dentro do saco plástico, tá? E colocar um frasco de amônia líquida. Essa amônia líquida a senhora compra em farmácias. Fecha o saco plástico aqui, que vai deixar por oito horas. Vai dormir, tá? No dia seguinte acorda, pega a esponja sempre do lado amarelo com detergente. Isso vai sair como se fosse um passe de mágica. Todas essas coisinhas escuras de mancha, aquela panela ali também. Só cuidado com o cheiro dele, né? Que o cheiro é muito forte, né? Procura abrir a janela, tudo isso daqui, usando luvas. E doutor, para cada tipo de panela tem uma limpeza diferenciada, dependendo do material da panela? Bom, para cada uma você tem que fazer o principal, que é o seguinte, não estragar a panela. Uma coisa que a senhora não pode fazer de maneira alguma é usar palha de aço. Por quê? Se a senhora usar palha de aço, que seja, só dar uma raspadinha, o que vai acontecer? Só o fato de passar... Bem, repara, sabe essa parte escura aqui o que acontece? Isso daqui é alumínio. Esse alumínio, ele pode ir para o alimento. E está envolvido com problemas neurológicos. Parkinson, Alzheimer, né? Então, não se pode usar. Então, poxa, como é que vamos limpar, então? São três métodos, tá? Primeiro deles. Vamos usar uma panela de aço inox. Primeiro, primeira panela de aço inox. Vamos colocar um pouco de água, bicarbonato de sódio, uma colher de bicarbonato e vamos, ó. Vamos aquecer. Outra técnica também que pode, para uma panela que ela está suja, o que nós vamos fazer? Água, mesma coisa de água. Água, vinagre, vinagre branco. Então, duas colheres de vinagre branco e aquecimento. Essa panela com antiaderência, então, nem pensar em usar nada abrasivo, que eu vou estragar com a antiaderência dela. Então, a limpeza, como é que nós fazemos? Ou com bicarbonato, ou com vinagre, ou então, coloco um pouco de água. E vamos usar algumas delas de limão, tá? E vamos colocar também para o aquecimento. Com bicarbonato, né? Passadinha aqui. Faz a água e detergente. Olha, a parte de baixo aqui, ela tinha, porque o tempo tem o bicarbonato. Essa parte de cima, não. Olha a diferença de uma para a outra. De alumínio também. Essas manchinhas aqui, elas, se deixar da noite para o dia, elas vão sair todas. Então, nós temos panela limpa, limpa, sem fazer mal para a saúde, tá? E, principalmente, sem levar essas substâncias para o alimento. Gente, ó, limpinha, limpinha, limpinha. Adorei, amei. Dona de casa gosta dessas dicas. Ainda mais, ó, tem tabuleiro, você pode fazer com um tabuleiro de bolo, que fica aquela mancha difícil da gente limpar. Então, aproveite essas dicas do meu querido doutor Bactéria. Bactéria, obrigado, tá, querido? Beijo grande.